Salve Maria, salve José! Será que os conflitos aumentarão entre setembro e outubro? Será que existe o risco de uma guerra depois da declaração da França? E isto a partir das mensagens do padre Oliveira e da freira nordestina. Eu queria lembrar que o padre Oliveira havia também dado uma mensagem para outubro do ano passado, 2023, falando sobre a tribulação, o início de uma tribulação. E aconteceu no dia 7 de outubro um ataque do Hamas a Israel e de lá para cá temos visto as proporções que isso tem tomado, os conflitos se intensificando, a situação dramática que tem acontecido por causa daquele evento em outubro, como a situação tem se agravado em toda aquela região do oriente. Então vamos ver esta mensagem que quem nos traz é Lucas de Elásio. O padre Oliveira dividiu com o Lucas que vem tendo uma forte intuição que a próxima grande guerra iniciará após uma declaração da França. E aí Lucas de Elásio conta que no mesmo dia compartilharam com ele uma declaração de um padre canadense que acabara de profetizar praticamente a mesma coisa. A França declarará guerra contra a Rússia. Então, Lucas de Elásio comentou sobre esta mensagem com a freira nordestina. Ela que havia tido uma mensagem de nosso senhor dizendo que o início da terceira guerra de grandes proporções aconteceria após uma explosão na Polônia. Na cidade do Sol, na Polônia, explodirá um artefato perigoso e isso levará outras nações a entrar na guerra. Umas porque serão atingidas, outras para combater pelos seus aliados. No mês de julho, a freira nordestina estava em adoração ao Santíssimo Sacramento e como um sopro, vem em sua mente uma frase. No passado, a França também declarou guerra após a invasão da Polônia. Então, ela conferiu a informação e, de fato, foi o que aconteceu. Isso chamou sua atenção porque o padre Oliveira também havia comentado que tinha uma intuição que os conflitos irão aumentar entre setembro e outubro. A freira se sentiu tocada no dia seguinte pelo versículo Nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Quando chegou ao dia 4 de julho, enquanto ela rezava, o seu anjo lhe disse A Polônia é a última barreira. Se ela cair, realizar-se-á a profecia que diz que a Rússia marchará sobre a Europa. Esta frase é de uma profecia da Beata Helena Ielo. Então, a Polônia é a última barreira. Se ela cair, a Rússia marchará sobre a Europa. Lucas disse Parece que há elementos da terceira guerra que serão repetições da segunda, como se Deus mostrasse que seguimos continuando com os mesmos erros e, por isso, merecemos os mesmos castigos. Então, sobre esta profecia, será que os conflitos vão aumentar entre setembro e outubro? Será que a guerra acontecerá após um ataque à Polônia e à França declarar a guerra à Rússia? Será que as coisas acontecerão desse jeito? Não tem como nós sabermos. E aqui também não estou. Só trazendo essas mensagens como uma reflexão. Porque, diante de toda essa situação, qual deve ser a nossa postura? O que é importante, se a gente tiver uma mensagem dessa, é nós sabermos o seguinte. Não é a preocupação com o amanhã, mas é a preocupação com o hoje. Não sabemos como será o dia de amanhã. Será que essas profecias vão acontecer? Será que não vão? O futuro nos dirá. Mas, cabe a dizer como está o nosso presente, como está a nossa vida espiritual. O católico tem que estar preocupado com o dia de hoje. Porque ele mal sabe se vai chegar até amanhã. Mal sabe quando será o seu tempo. Mas a gente tem que estar preocupado com o agora. Com o dia de hoje. Como está a nossa vida. Então, estamos em estado de graça? Como está a nossa vida sacramental? Aqui, como é importante nós estarmos com a confissão em dia. Como é importante, aos que podem, façam a experiência confissão mensal, pelo menos uma vez por mês. Quem puder, é claro, confissão a cada 15 dias, até mesmo a cada semana, mas ao menos uma vez por mês. Faça essa experiência. E aqui eu quero trazer um ensinamento de Santo Antônio Maria Claré. Este grande e extraordinário santo. Ele estava rezando diante do Santíssimo e viu males que abateriam a Espanha. E ele teve uma revelação, dizendo que tinham três grandes remédios. Três grandes devoções. E essas três grandes devoções, nós também podemos usar para os dias de hoje. Nós podemos usar para os nossos tempos. Quais são essas grandes devoções? Essas três devoções extraordinárias. A primeira, que eu quero chamar a atenção aqui, é o trisságio angélico. Esta oração poderosíssima para aplacar a justiça divina. Esta oração que é muito forte para repelir castigos da justiça divina. Esta oração é poderosíssima. O trisságio angélico. Então, eu queria deixar essa indicação. Que nós possamos rezar. Esta oração não é muito conhecida. E Santo Antônio Maria Claré, ele enfatizava como era importante. Ele teve essa inspiração, como que era uma grande arma. Essa devoção contra os mares que se abateriam a Espanha. E também, esta oração, ao longo da história, ela tem um poder muito grande. Esta é uma oração poderosíssima para aplacar os castigos. que nós possamos rezar. Ele recomendava rezar todos os dias a oração do trisságio angélico. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Se você puder, anote, copie, imprima. Tenha essa oração. Repita, reze todos os dias. Compartilhe essa oração com mais pessoas. Pegue essa oração e compartilhe nos grupos que você tem. Precisamos rezar mais essa oração, o trisságio angélico. Como eu disse, não sabemos se essas profecias são verdadeiras. Se, de fato, irão acontecer. Mas, de qualquer jeito, nós sabemos que os tempos são maus, são terríveis. No Brasil, no mundo, que situação terrível que estamos vivendo. Precisamos rezar o trisságio. Independente se esta profecia for verdadeira ou não, é só a gente observar como as coisas andam mal. Nós precisamos rezar o trisságio angélico. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, reze essa oração. Se você puder, diariamente. Se não tiver como, tente pensar como pode ser possível duas vezes por semana. Pelo menos uma vez por semana. Mas, faça o compromisso e eu vou começar a rezar o trisságio angélico. Até os que desejarem, essa oração é importante. Eu fiz questão de colocar no meu tesouro espiritual. Esse é o livro que eu fiz um compilado das grandes orações, das grandes devoções. É um tesouro espiritual. Orações para todas as situações e para todos os momentos. E aqui tem a oração do trisságio. Porque é uma oração, realmente, que faz parte do tesouro da igreja. É uma oração, já que atravessa os séculos e muitas graças vieram por meio dessa oração. O trisságio, opa, aqui, o trisságio angélico. Então, aqui, além disso, no livro, tem várias outras orações para os momentos de calamidade, para os momentos de tribulação. Então, além do trisságio, o tesouro espiritual também tem orações para que a gente possa rezar em situações dramáticas para os tempos de tribulação. Como que dá? Para os tempos de peste. Então, eu deixo essa sugestão. O tesouro espiritual. O link eu vou deixar aqui para quem quiser, na capadora. Frete grátis. Tem a oração do trisságio e outras também. E orações para a vida toda. É importante que a gente seja com a nossa vida espiritual muito bem. Além disso, Santo Antônio Maria Clare falava que os outros dois remédios eram a Eucaristia. Ele falava para a gente comungar com frequência. Então, aproveitemos este tempo. Nós vivemos, há um tempo atrás, sem a Eucaristia, sem a Missa. Agora, nós temos, novamente, as Santas Missas. Aproveitemos. Nós sabemos que não vai ser para sempre. Vai existir um momento que, novamente, nós seremos privados da Santa Eucaristia. Então, aproveite. Faça visitas ao Santíssimo Sacramento. Comungue o máximo que você puder. Quem puder comungar todos os dias. Ou então, o máximo, de acordo com as suas possibilidades. Mas não somente no domingo. Faça um esforço para comungar mais. Eu acho que essa é a grande lição da mensagem. A gente não se preocupar somente com o futuro. Mas, agora, vamos comungar hoje. Vamos rezar o Trisságio hoje. E a terceira arma que ele deu é o Santo Rosário. Ele fala, né? Rezem o Rosário diariamente. Rezemos o Rosário todos os dias. Quem não puder, o Terço. Mas, façamos uma força. Os tempos hoje são tempos de guerra. Nós precisamos de rezar o Rosário. Fazer um esforço. Vale a pena. Aproveitemos o tempo na misericórdia. Trisságio, Eucaristia e Rosário. As três grandes devoções que ele diz que são importantes para esse tempo, né? Para o tempo de um grande mal. Então, que também possamos. Trisságio, Eucaristia e o Santo Rosário. E aos que desejarem, para viver essas devoções com maior piedade, eu recomendo dois livros. Como participar da Santa Missa. Onze maneiras. Então, são onze métodos para que possamos participar da missa e aproveitarmos muito mais, conseguirmos muito mais graças para cada parte da missa. Em cada momento, as orações próprias, como devemos rezar para conseguir sair o máximo da Santa Missa, desse grande tesouro que nós temos à nossa disposição. E também o Santo Rosário, um meditado. Com treze meditações para que a gente possa rezar o Rosário de uma forma muito mais atenta, concentrada, piedosa. e assim nossa oração se torna mais eficaz. Os dois livros também estão na nossa livraria. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E por último, aproveitemos também para rezar pela paz e também pela conversão dos pecadores. Quantos hoje estão afastados da igreja, estão afastados dos sacramentos, estão afastados da fé? A gente não consegue nem calcular. É grande o número dos que estão longe. Nós precisamos rezar. Então, ofereça a sua Eucaristia para a conversão dos pecadores. Ofereça seu Rosário pela conversão dos pecadores. Vamos rezar. Porque como dizia São Leonardo de Porto Maurício, é pequeno o número dos que se salvam. É pequeno. Então, pensemos na gravidade, no risco que correm as almas. Às vezes, pessoas de nossa família, às vezes nossos amigos. Quantas pessoas no mundo correndo o risco da perdição eterna. É pequeno o número dos que se salvam. Dizia São Leonardo de Porto Maurício e ele explicou neste livro. Então, sabendo disso, Rezemos para a conversão dos pecadores. Ofreçamos muito para que esses pecadores aproveitem o tempo da misericórdia agora. Depois não tem chance. Depois da morte não há mais o que fazer. O tempo é agora. O tempo é em vida. O tempo da misericórdia que nós estamos passando. Aproveitemos. Rezemos. Aos que desejarem, temos esse kit. O Sermão, Pequeno Números que se Salvam e o livro Orações pela Conversão dos Pecadores. Temos esse kitzinho também. Rezemos muito. aqui uma série seleta de orações piedosas, tradicionais, pedindo a conversão dos pecadores. Lembremos sempre de pedir por nós, pela nossa perseverança, de nossa família, pela conversão dos pecadores. Aproveitemos o tempo. É tempo de oração e é tempo de viver nos sacramentos. Salve Maria. Salve Jesus. Quantos hoje estão afastados da igreja, estão afastados dos sacramentos, estão afastados da fé? A gente não consegue nem calcular. É grande o número dos que estão longe. Nós precisamos rezar. Então, ofereça a sua Eucaristia para a conversão dos pecadores. Ofereça a seu Rosário pela conversão dos pecadores. Vamos rezar. Porque, como dizia São Leonardo de Porto Maurício, é pequeno o número dos que se salvam. É pequeno. Então, pensemos na gravidade, no risco que correm as almas. Às vezes, pessoas de nossa família, às vezes, nossos amigos. Quantas pessoas no mundo correndo o risco da perdição eterna? É pequeno o número dos que se salvam, dizia São Leonardo de Porto Maurício e ele explicou neste livro. Então, sabendo disso, rezemos para a conversão dos pecadores. Ofereçamos muito para que esses pecadores aproveitem o tempo da misericórdia e agora, depois não tem chance. Depois da morte não há mais o que fazer. O tempo é agora, o tempo em vida, o tempo da misericórdia que nós estamos passando. Aproveitemos, rezemos. Aos que desejarem, temos este kit. O sermão, pequeno número dos que se salvam e o livro Orações pela Conversão dos Pecadores. Temos este kitzinho também. Rezemos muito. Aqui uma série seleta de orações piedosas, tradicionais, pedindo a conversão dos pecadores. Lembremos sempre de pedir por nós, pela nossa perseverança, de nossa família, pela conversão dos pecadores. Aproveitemos o tempo. É tempo de oração e é tempo de viver nos sacramentos. Este é o grande ponto de tudo isso sobre esta profecia, sobre outras que possam existir. O importante é que preocupemos com agora. Compartilhe com o maior número possível de pessoas. Precisamos viver o máximo nossa vida espiritual, nossa vida sacramental. E se você deseja adquirir estes livros, temos que aproveitar. Enquanto nós temos os livros físicos, os meios, vivemos os tempos que nos são permitidos, aproveitemos as devoções. Todos eles estão no nosso site www.salvemariasalvejosé.com.br Salve Maria, Salve José, Nossa Senhora do Rosário, rogada.